E veja como é fácil instalar o WordPress na sua hospedagem em Rochinger. Em poucos cliques, em menos de um minuto, o seu WordPress já vai estar funcionando para você iniciar o seu projeto. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o Felipe Fernandes. O meu objetivo é que você coloque o seu site no ar para que você comece a faturar aqui pela internet. E uma forma de agradecer o crescimento e o envolvimento que o canal tem obtido nesses últimos meses. Vou deixar aqui embaixo para você um pacote de templates para você utilizar nos seus projetos. Foi feito utilizando o elemento na versão gratuita. Use quantas vezes você precisar. Fique à vontade para aprender a trabalhar de uma forma muito mais dinâmica. E hoje, sem enrolação, eu vou te mostrar em passos simples. Em um minutinho, o seu WordPress vai estar funcionando. Basta você seguir esses passos que eu vou te mostrar. Acesse a sua hospedagem. Acesse o site da Rochinger para você ter acesso à sua hospedagem. Faz o seu login e senha. Você vai ser direcionado para alguma tela parecida com essa. Você vai clicar aqui em Gerenciar. Rola aqui para baixo até aparecer essa parte aqui do auto-instalador. Tá bem? Vamos clicar aqui em Auto-instalador. E aqui ele te apresenta algumas opções. WordPress, WordPress com o Commerce, o Joomla e alguns outros CMS. Para que você não saiba, se você ainda não sabe, se você não sabe, o WordPress é um CMS. Ele é um gerenciador de conteúdo. Ele é um facilitador para você manipular e gerenciar os conteúdos que você está utilizando dentro do seu site. Aqui no foco desse vídeo vai ser simplesmente instalar o WordPress da forma mais simples que a Rochinger oferece para a gente. que é uma hospedagem que eu tenho usado e recomendado para os meus alunos e para os meus inscritos também do YouTube. Tá bom? Vamos clicar aqui em Selecionar. Nós vamos colocar aqui o certificado, o protocolo aqui HTTPS. Se você não sabe como instalar na Rochinger o SSL, tem outro vídeo aqui no canal onde eu te mostro passo a passo de como solicitar e de como ativar, de como instalar e ativar o SSL dentro da Rochinger também. Tá bom? Então aqui eu vou dar continuidade. Aqui ele já traz o domínio que eu estou em questão. Essa hospedagem tem apenas um domínio. Aqui ele já fala que é o WordPress. O nome do usuário eu gosto de colocar sempre admin, é mais mania mesmo. Aqui o idioma eu vou deixar ele como português. E preste atenção que às vezes ele coloca português de Portugal, eu prefiro colocar o português do Brasil. Certo? Aqui eu vou colocar a senha do administrador. Aqui no título eu vou colocar Lorena Nogueira, tudo direitinho. A senha também do banco de dados. E aqui você tem as opções de desativar as atualizações automáticas. Eu acho até melhor porque às vezes um plugin ele atualiza e pode quebrar o seu site, mas aí entra a importância de você ter um backup instalado. Aqui no canal tem uma playlist onde eu te apresento várias opções de você fazer backups automáticos do seu site, porque isso salva a vida. Para de passar perrengue, tá bom? Pode clicar em instalar. Pode levar alguns minutinhos. Não atualiza essa página enquanto ele está instalando. Espera um pouquinho, tá bom? E assim que a gente terminar de instalar o WordPress, basta você clicar no domínio e vai apresentar o WordPress. Aqui está funcionando. Aparentemente aqui ainda está meio feio, mas esse é o tema padrão do WordPress. Então deu tudo certo, a sua instalação está rodando e você tem o WordPress instalado em menos de um minuto dentro da sua hospedagem Rochinger. Eu tenho certeza que esse vídeo agregou valor para a sua vida. Deixe um like que fortalece muito esse canal continuar crescendo e eu continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Compartilhe com quem precisa. Ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Eu sou o Felipe Fernandes. Fico com Deus e até a próxima!